Fala galera do YouTube Marechal, Rambo de volta com Firecry Primal pra gente tentar domar mais um animal, eu acho que é um leopardo, eu acho, ainda não consegui ver, tá de noite aqui, olha aqui onde eu estou galera, bem aqui, a nossa aldeia é bem aqui, tá? E eu estou um pouco distante do meu local, estou bem aqui, tá? E tem um bicho caçando aqui a noite, eu acho que é um leopardo, vamos lá, olha 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 aí como corre rápido, nossa senhora, se eu não conseguir correr atrás dele eu tava errado Ei! Vem cá Ou uma onça pintada Isso É uma onça, mano Nossa, do meia onça, velho, mano Mano, do meia onça, do meia onça, mano Puta fogo, tudo nos mata aqui Não, não, vamos não Oi, oncinha Galera Esse aqui jogo é bom demais Vai, 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 apagando fogo Vem cá, vem cá gatinho, vem cá, vem cá gatinho Sai do fogo, sai do fogo, desculpa, deixa eu apagar essa porcaria de se tacar, porque já acabou a... Oh, ele é rápido demais Deixa eu dar uma olhadinha Olha que onça pintada, velho, ó Ele não é tão forte Nossa, ele é rápido pra caramba e muito furtivo Isso aqui é pra não chamar a atenção dos inimigos Então se a gente for agachadinho Que doido Eita, quase morri aqui Bom Vamos testar, galera Ah, mata essa capivara aí, vai Deixa a capivara já... Oh, que da hora Boa, gatinho Deixa eu falar que é tapir Parecia uma capivara Deixa eu só dar uma olhadinha Nas habilidades da onça pintada Ataca alvos distraídos sem alertar inimigos próximos Isso é muito bom Isso é muito bom E, claro, a gente vai testar a nossa onça pintada Só precisa achar alguns inimiguinhos Então vamos achar algum aqui, galera Eita, que bicho que é esse? Será que eu posso domar esse bagulho aqui? Não, 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 não Onça, 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 onça Vem pra cá Não, 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 não Não posso perder minha onça Nossa, que bicho que é esse, velho? Vambora Nossa, galera Eu vou fugir Nossa, minha onça vai morrer Esquece ele Esquece, esquece Mano Não, não posso perder minha oncinha, não Vambora, 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 vambora Esquece, esquece Esquece, vamos correr O bicho tá correndo atrás de nós, velho Vem, 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 oncinha Vem, vem, vambora Nossa, fiquei com medo daquele bicho, mano Que bicho que é aquele? Se alguém souber, coloca aí nos comentários Ah, tem gente aqui Oncinha Vai lá Oh, não Essa onça do Paraguai Eu acho que a onça Ela tem que pegar mais Ela não é tão Resistente Ela morre fácil Mas é mais pra você pegar Inimigos distraídos Então tem que saber A hora de Atacar Ali tem gente Oncinha Pega lá Oi, matou um amigo Oi Mano, esse barulho da onça, mano Me dá um Oi, já pegou Já era Já era Mas a oncinha, galera Mas pra você usar ela furtivamente Olha só como que ela fica Bem Escondida Galera, muito obrigado Por você que me assistiu E mais esse vídeo De Far Cry Primal Jogo Sensacional Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar Aquele like E favorita aí no vídeo E se inscreva no canal Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma